E vou comer um sonho antes de eu chegar lá na casa da minha irmã pra pegar as crianças Gente sério, que eu ia ter gravado um vlog lá dentro, quieta Mas não consegui, né? Acabou de chegar Vocês não estão entendendo nada Jogo do São Paulo Aqui é o Tão Lago de Lago Lago de Lago de Corinthians Meu, ele precisava de um gol, o Corinthians E agora a gente vai pra final A pessoa super intense de futebol Meu Deus, quantos minutos faltam? Três minutos pra acabar O Corinthians fez o gol que precisava Porque a gente tá pra final E a gente tá muito empolgado Ai meu Deus Agora estamos todos aflitos Calma, Lucas, agora a gente precisa ser o final do jogo Lucas ainda não Não tá me engano, gente Tá passando mal Sério Aqui a gente não é muito corinçã Estou aqui passando mal Já tô suada De tanto que a gente berrou Porque o Corinthians conseguiu passar Vou colocar Calma, nossa Olha esse cabelo Olha esse cabelo Já tô toda suada Era pra eu já ter gravado aqui Só aquilo mesmo Essa não pegou não O que? Era só esse aqui Algumas coisas Caiu um pouco de tá aí nas sacolas Eu tava tentando tirar o cheiro Vou mostrar agora pra vocês as comprinhas Gente, hoje foi uma confusão Eu saí três horas Saí, mas aí Fui resolver algumas coisas O pneu furou do carro Vou pegar as crianças Vou deixar na casa da minha irmã Depois fui no mercado Nem era pra eu ir no mercado Acabou que eu fui Então eu não consegui gravar Depois da tarde aqui pra vocês Então eu vou mostrar As comprinhas de mercado Que a gente fez Tá? Vou mostrar tudo Vou virar a câmera agora Pra mostrar aqui pra vocês Tá bom? Não se esqueça já De deixar um like Se inscrever no canal Tá bom, gente? Então vamos lá Então, gente Vamos lá Vou começar a mostrar pra vocês Vou mostrar rápido Porque vocês sabem Que eu gosto de mostrar rapidinho, né? Então, ó Eu peguei um arroz De cinco quilos Saboroso Tava dez e quarenta e nove Eu gosto bastante dessa marca Tá, gente? Eu peguei açúcar cristal Também acho que é cinco quilos Tava sete e quarenta e nove Tava até mais barato E essa daqui da Santa Isabel Também é super boa a marca E peguei duas caixinhas De snowflakes Essa tava mais cara Porque hoje eu fui em outro mercado Tava, acho que cinco e quarenta e nove Normalmente eu pago três e noventa e nove Nessa caixinha aqui E é muito boa Essa da Nestlé, tá? Então, aí eu peguei um requeijão da Nestlé Tava cinco e quarenta e nove Peguei dois macarrão parafuso Porque não tinha um pene que eu gosto Peguei um espaguete O Luca já veio aqui Oi, galerinha Aí peguei quatro miojinho Eu não gosto de dar muito isso aqui pra eles Mas em emergência, né? É bom a gente ter Peguei esse dois yuki mix aqui Da Comeva Porque eu já falei que é muito bom O Fernando ama esse danone de saquinho aqui Peguei um leite de saquinho também Aqui, ó, gente Eu peguei dois feijões Que tá aqui embaixo O outro Paguei super barato Tava acho que três e quarenta e cinco Peguei um sal Peguei cinco molhos de tomate da Quero Tava um e dezenove Aí peguei duas torradas Tava um e setenta e cinco Essa da Adria Normalmente eu compro da Balduco Mas essa tava mais barata Então a gente pega, né? Quando tá na promoção Aí peguei leite condensado Tava Acho que dois e noventa e nove Peguei o Italac Tava um e setenta e cinco Olha, eu lembro tudo De cabeça, sério Eu lembro mesmo O Fujini também tava na promoção Hoje esse aqui, ó Em sachezinho O milho verde Tava setenta e cinco centavos Então Aí peguei Coco ralado Peguei orégano E peguei gelatinas, tá? Aí peguei um sachezinho assim, ó De patê de peito de peru O Fernando também ama esse daqui Uma farofa Peguei quatro atum Tava três e noventa e nove a lata Mas achei barato esse da coqueira aqui, ó Aí peguei quatro Peguei uma farinha de trigo Da dona Benta Essa aqui não tava o preço lá Mas a com fermento Tava acho que três e oitenta e nove Então essa acho que tradicional Devia tá acho que uns três e quarenta Olha eu achando alguma coisa, né? Mas com certeza devia tá mais barata Que com a com fermento Aí peguei também uma massinha Dessa de pizzinha, ó Pequenininha Peguei Aqui tem queijo mussarela Tem duzentas gramas E tem apresuntado Também duzentas gramas Peguei um danoninho desse aqui, ó Da Intambé De morango Do Mickey Peguei uma massa de bolo Da Renata de Brigadeiro Peguei um toddy desse aqui, ó Que é a embalagem econômica E essa tava nove e noventa e nove Como eu tenho a metade da outra grandona Quando acabar, né? Eu só colocar naquela Porque a embalagem tava acho que doze Nesse mercado Então a gente pegou a econômica Peguei uma Hellmann's Tava cinco e quarenta e cinco A Hellmann's Aí aqui temos mostarda Peguei dessa mais baratinha Que eu uso mais pra fazer estrogonofe A gente não gosta muito de mostarda Peguei essa Peguei um molho barbecue Esse aqui tava na promoção Acho que por quatro e quarenta Esse aqui dessa marca Não sei se é boa Vou experimentar A gente pegou um ketchup Não tinha do Heinz lá Nem maionese Nada que a gente gosta E esse E da Care Meu marido falou que essa marca aqui É mais gostosa Eu gosto do ketchup do Seninha Gente, vocês acreditam? É muito docinho Muito gostoso Não tinha lá Mas eu tô comprando do Seninha Aí peguei um óleo só Porque eu tô usando muito pouco Agora eu vou passar aqui Pra parte que a gente gosta De tomar café, né? Eu vim aqui pra esse lado Pra mostrar pra vocês Eu peguei um chocotone Acho que é do mercado mesmo Eles que fabricam Tava cinco... Não, quatro e noventa e oito Ó, chocotone caseiro É lá mesmo E tá bem molinho Fiquei com vontade Peguei Peguei também dois pães A gente fez compra no supermercado Fantástico dessa vez E não tinha o do Seven Boys Que é bem mais barato Só tinha acho que o da Panko E tava muito caro Então eu peguei esse aqui, ó Esse parece ser bem fofinho também A gente pegou duas embalagens Tava dois e noventa e nove Espero que seja bom, né? O pãozinho Porque macio Tá super macio Peguei um pacote de bolacha desse Pro Lucas Peguei da Grande Porque acabou Peguei pão de mel Da Panko Os dois tava Acho que o mesmo preço Acho que cinco e noventa Cada saco desse Aí aqui tem bolacha Dessa daqui Tipo Como fala o wafer, né? Peguei da Fazendinha Essa marca é muito gostosa Peguei uma Peguei duas da Visconde E peguei algumas bolachinhas Tem Passatempo Tem essa da Balduco Aqui eu já mostrei pra vocês Agora eu vou tirar essas coisas Vou guardar Vou colocar algumas verduras Que eu comprei E os produtos de limpeza Que tão aqui, ó Na sacolinha Então dessa vez eu comprei Um pouco mais, assim, de produto Então eu vou mostrar tudo pra vocês Tá bom? Então vamos tirar isso daqui E colocar outras coisinhas Gente, eu peguei o celular do meu marido Aqui agora pra gravar Porque eu fui pegar o meu Pra gravar A bateria tava quase acabando Estava travando Então eu falei Não, vou gravar de novo Já tinha gravado essa parte dos produtos Mas eu vou gravar de novo aqui pra vocês Tá bom? Então, ó A gente pegou Três Desodorantes Eu peguei um da Monange E eles pegaram Pra cada um, ó Da Bozano Esse é de 72 horas Tava R$4,99 cada um A gente usa Rexona Mas quando a gente pega promoção assim A gente usa esses aqui Que também é bem bom, tá? Peguei esponja de aço, ó De limpeza Da Multiuso Não peguei Bombril Porque tem Bombril Aqui em casa ainda Então eu não peguei Pode ver que tá tudo abaixado aqui Porque eu já tinha mostrado Aí eu peguei cotonete E esse celular do meu marido É punk Pra focar Mas peguei um cotonete desse Porque eu não achei da outra marca Peguei um fio dental Esse da Jones Tava acho que R$9,99 Meu marido pegou duas Prestou a barba Assim aqui pra ele Que lá não vem Acho que não tinha da recarga lá Mac 3 Que ele gosta de usar Bom Quem me acompanha aqui Sabe que eu amo O amaciante da Downy Mas tava carinho Nesse mercado Então eu peguei esse Do fofo Que é concentrado também O cheirinho dele É bem gostoso E tava R$3,99 Então eu achei que valeu a pena E ele é de 500ml Concentrado Então Ele meio que, né? Deixa eu ver Aqui o preço sugerido dele Tava R$5,90 Só que eu paguei R$3,99 Ele rende 22 lavagens Então eu peguei dois O Ariel também Tava acho que Num preço bom Hoje lá Nesse mercado O concentrado Um litro e meio Ele rende, né? Um litro e meio E rende 15 lavagens Ele é de 630ml Mas ele rende Um litro e meio Porque ele é o concentrado Tava R$6,50 Então eu peguei dois Ariel Peguei um Um desinfetante Esse da casa Esse azul Pra mim é o mais cheiroso E eu amo essa marca aqui Pra É de desinfetante Tá, gente? O azul é muito cheiroso Peguei um brilhante, né? Porque quando acaba aqui A gente usa aqui Eu também uso às vezes Pra lavar banheiro Quintal Eu peguei um em pó Peguei esse aqui, ó Um lustra móveis Dessa marca Brie Eu acho que eu usei uma vez Muito tempo atrás Ele tava na promoção Acho que por R$2,99 O mais baratinho lá Então eu peguei esse aqui mesmo Peguei dois Multiuso Esse aqui, ó Da Uau Eu não vi o preço Porque foi meu marido que pegou Então eu não vi Peguei dois litros de Itaí Que vazou Tudo na sacola Fala sério Aqui tem dois vinagres Esse aqui tava na promoção Por R$75,00 Como eu uso na limpeza Então eu peguei esse Mais baratinho mesmo Porque eu tenho um fechado Da outra marca lá Que eu uso Aqui tem seis pastas Da Sorriso E tem Acho que seis sabonetes Aqui da Rexona Tava R$0,99 Esse aqui A gente pegou esse Tem cinco Detergentes da Limpol Ah, tem um da Minuano Acho que foi meu marido Pegou Porque não foi eu Peguei esse da Minuano Peguei da Limpol Eu não também Não vou lembrar o preço Desse detergente Não vou lembrar E deixa eu ver Se tá faltando mais Alguma coisa de produto Aqui de limpeza Que eu peguei Ah, eu não peguei Eu vejo a desengordurante E nem o O Mister Músculos Porque eu já tinha comprado Semana passada Que eu fui no mercado Comprei aqui mesmo Perto de casa Porque eu tava precisando Fui lá e comprei Então de produto de limpeza Dessa vez Foi isso que a gente pegou Vou mostrar algumas coisinhas Só que tem aqui De verdurinha Que eu peguei Tá tarde Então eu coloquei tudo aqui Tá uma montoeira Tá uma montoeira Mas senão Eu não vou conseguir arrumar Pra ir mostrando pra vocês Eu não peguei Eu nem peguei verdura Na realidade É só fruta aqui Que eu peguei Eu peguei maracujá Eu achei que tava barato Porque tá bem grande Paguei R$3,70 Tava R$3,95 Peguei três Mas bem grandão Deixa eu tentar focar aqui Tá vendo? Tá bem grandão Dá uma mão Bem cheia mesmo Aí eu peguei maracujá Peguei manga Lucas vai ter piquenique Na escola Eu falei Ah, tem que pegar manga Porque ele tem que levar Uma fruta Uma manga Aí eu peguei já três Porque o cheiro Sabe quando o cheiro Te chama? Aí deu R$7,00 R$7,04 O preço do Do quilo Tava R$4,59 Mas foram três mangas Bem grandes Peguei banana Banana nanica Que a gente gosta aqui De comer em casa A gente até já acostumou Não consigo comer a prata Eu não gosto de nada azedo Gente, sério Eu gosto de coisa doce E... Cadê? R$3,42 Deu Tava R$2,98 O quilo da banana Pegamos maçã Dessa menorzinha Mesmo Aqui o preço dela Ai gente Meu Deus Cadê? Deu R$1,53 Tava R$2,98 Tem cinco maçãs aqui Aí peguei caqui Faz tanto tempo Que eu não como caqui Esse caqui Caqui Fuiu Acho que é isso R$1,23 Deu dois Eu peguei dois só Porque só eu como Tava R$2,98 O quilo E limão Peguei limão também O limão Tava R$1,59 O quilo Deu R$3,09 Peguei um sacão Mistura essas coisas Verdurinha a gente pega na feira E mistura Meu marido vai comprando Por semana Eu não costumo comprar assim Ele compra mais Num açougue que tem Que é mercadinho também Que é bem bom os preços lá Então a gente pega lá O Fernando passando aqui E a gente termina o vlog assim Acabada com o cabelo preso Já suando Gente Hoje foi muita correria Muita correria Eu ia gravar todo dia Hoje foi muita correria Eu ia gravar todo meu dia aqui Como eu já falei Mas acontece as coisas Então olha Eu já estou caindo de sono Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar um like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Depois eu ativo o sininho Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Vai Eu tava terminando o vídeo Ele tava aqui me imitando Vai Como que é? Não sei Ué Você tava me imitando aqui agora? Tchau Tchau